Eita! E agora a Bob Esponja Azul ali, ó. Olha o bronze. Vai passar mal ali, ó. Nem queria um serezinho agora. E amanhã tem mais. Amanhã é o da Parra? Mais do Sara. Amanhã é que tá gostoso mesmo amanhã. Esse foi o da... do Pontal. Pontal. Pontal não? É, pontal aí. Por causa da Barra. Ah, tá aí. Vai passar mal tanto como seria agora. Poder puxar agora.